O centro tem uma questão interessante, porque o centro das cidades brasileiras não é um espaço privilegiado para o grande investimento privado. Então, o mercado imobiliário não vai no centro, a princípio, porque você tem uma certa obsolescência de infraestrutura, em geral os centros do Brasil são sempre meio degradados, tiveram pouco investimento, porque as elites saíram dele nos anos 50, foram para outros bairros que aí sim receberam todos os investimentos de infraestrutura, então os centros se tornaram um pouco abandonados, você tem, portanto, que criar uma espécie de um glamour, de uma atratividade que depende muito de atividades econômicas e o centro, normalmente, ele é muito enraizado e tomado por atividades econômicas que você não tira de lá da noite para o dia. Você não tira o comércio de motocicleta, do qual metade deve ser de motocicleta roubada e a outra metade oficial ali da região da Luz. E, na verdade, uma boa intervenção urbanística numa área que nem a do centro, ela tem que ser pensada não de cima para baixo, mas justamente potencializando as atividades já existentes. Então, por exemplo, o maior comércio de varejo de computação da América Latina está ali no centro, perto da Luz, no Santos Figeni e tudo mais. Então, se você parte desses caras, ou mesmo dos de moto, que falam, nós vamos com vocês construir a potencialização de uma atividade que já está consolidada e já existe, tirando as irregularidades, tirando fora o que for contrabando e tudo mais, você vai reconstruindo o centro de uma maneira participativa e de baixo para cima. Mas o que se faz normalmente, os governantes associados aos arquitetos, muitas vezes, dizem assim, não, nós sabemos ler o que tem lá e nós vamos propor uma mudança de cima para baixo. E ela vem na forçação de barra. Então, eles acham que esses grandes projetos vão alavancar esse processo de transformação, mas mesmo assim não é suficiente. Por quê? Você não consegue mudar o sistema econômico e porque a situação fundiária, a situação da terra, da propriedade no centro é extremamente complicada. Então, se fosse simples, até mesmo os governos de esquerda, os governos progressistas que já tiveram em São Paulo, inclusive o nosso, teriam feito muito mais rapidamente transformações. Esse projeto do Centro Novo, ele é interessante, ele vem um pouco nesse bojo da especulação e tal. E o interessante é que, se você analisa a apresentação do projeto com a questão dos edifícios icônicos, o boulevard, o transporte moderno, turístico, a economia criativa, ele tem as feições claras do que a gente costuma chamar do empresarialismo urbano, que foi um modelo de governança urbana que surge nos anos 70, em Baltimore e depois em Barcelona, Valência, mais adiante, que ele, nas cidades que passam por uma desindustrialização, ele é caracterizado basicamente por essas políticas que a gente chama de animação cultural, na hora de animação cultural, ou a hora dos grandes eventos, e como pintar um pouco das metrópoles multiculturais, globais e tal, que são as metrópoles do terciário também. Mas o interessante, eu acho, é que ele retoma isso com um certo tom de anacronismo, pelo seguinte, esse modelo, ele entra, pós crise de 2008, ele também entra em crise à medida em que ele mostra essas feições de que se trata de uma governança que descola da realidade. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, por exemplo, em que você tem contradições sociais muito mais gritantes, a limpeza social tem que ser enorme, a desterritorialização de famílias, a violação de direitos humanos, isso num quadro em que... de problemas financeiros da Prefeitura e do Estado, então, isso fica, ainda já estava em crise, isso chega a ser obsceno, esse tipo de governança urbana. Então, eu diria que é uma espécie de neo-empresarialismo urbano nesse momento pós crise de 2008. Há uma crise, a sociedade percebe essa crise e surge uma alternativa, entre aspas, que apresenta como moderna uma ideia de mercantilização completa. Agora, isso nos remete justamente para a necessidade de uma transformação mais profunda do nosso espaço urbano. A Hermínia Maricato, que é uma pessoa de qual nós todos gostamos e entrevistada muitas vezes aqui, faz um balanço bastante crítico das primeiras experiências de esquerda, tanto no governo federal, quanto nas cidades, no Brasil, nas metrópoles brasileiras. Ela mostra que houve algumas mudanças importantes, mas que a estrutura das cidades não transformou. Você, João, com experiência já também de gestor, e você, Paulo, você começou... Você sempre é muito concreto, João, nas alternativas. Começou a falar aqui do centro, o que fazer, como rearticular um comércio sem uma tentativa de intervenção de cima. Mas vamos começar pelos centros. Como enfrentar esse problema secular da especulação imobiliária com políticas mais firmes no Brasil? O que a gente não tem no Brasil é um Estado, um Estado que corresponda àquele ideário de Estado que a gente coloca na cabeça, que a gente aprende até no nível superior nos cursos de ciência política. A gente se pauta por uma ideia de um Estado que não é o nosso, é o Estado do bem-estar social. Então, nós temos um Estado peculiar, uma espécie de um ornitorrinco, como já chamou o Chico de Oliveira. E esse ornitorrinco mal explicado, ele tem uma característica que é o seguinte, ele é, até hoje, sempre foi completamente aparelhado pelos setores dominantes, para ser um Estado que funciona no sentido da proteção dos interesses particulares. Então, essa é uma lógica que faz com que a gente não tenha regulação no Brasil. Se a gente avançasse, um pouco que fosse, na capacidade do Estado regular a produção do espaço urbano, que a produção do espaço urbano no Brasil, ela é do faroeste, ela é a lei do mais forte quem vence. Especulação imobiliária não é um monstro, um mal em si. Quer dizer, ele é um mal em si, porque a especulação, em geral, é um mal em si dentro do capitalismo. Tudo bem, então vamos requestionar um outro mundo é possível e questionar o capitalismo, que eu concordo totalmente. Mas dentro do capitalismo, eu compro um carro e revendo o carro, eu estou especulando. Ah, não vou comprar essa marca, porque depois eu vendo mal. Especulação. Especulação, então, de qualquer produto capitalista, ela é normal. E o produto localização, o produto espaço construído, também é sujeito à especulação. O problema é que, no capitalismo, a especulação é regulada. Na produção do espaço urbano, você não tem regulação nenhuma. Então, a especulação imobiliária, ela se torna bandida, ela se torna uma coisa absolutamente... Por quê? Porque ela está fazendo as coisas a partir dos seus critérios e não dos critérios do público. Se você está no governo e você faz um reajuste das carreiras, dando salário digno, de pessoas capacitadas, se você estrutura políticas incisivas que não têm medo de enfrentar os poderes sobre o território, que vão desde o grande empresariado, que acha que pode fazer tudo sem regular, até o tráfico de drogas, se você enfrenta esses poderes, se você vai e faz, a capacidade do Estado é muito grande. Só que no Brasil, ela não é potencializada, porque entra um cara que nem o Dória, que deixa para trás. A gente tem aqui em São Paulo, os paulistanos pedem, em média, 2 horas e 45 minutos do trânsito por dia. A gente tem congestionamentos, em média, 120 quilômetros de congestionamento por dia. Então, isso de 120 a 290 quilômetros. Então, a gente sabe aí, há pelo menos 40 anos, com uma matriz de mobilidade pautada no automóvel, chamado rodoviarismo, ele não funciona. Ele é inviável. Então, e aí a gente tem, hoje, no primeiro ano, numa... A prefeitura, a gente já sabe, não tem déficit nas contas. Corta 70 milhões nos corredores exclusivos. Então, corta passe livre. Ao mesmo tempo, aumenta a velocidade nas marginais. Então, é uma sinalização clara, uma falta de continuidade nesse tipo de política que já tinha feito essa virada na matriz da mobilidade num transporte coletivo de massa eficiente, com essas mobilidades ativas de bicicletas e pedestres para curtas e médias distâncias. Então, a gente não tem outra caracterização, senão uma modernização conservadora também nesse ponto. Então, a outra questão da moradia, a gente tem um período de crescimento econômico, de 2009 a 2015, a gente teve um aumento no valor de imóveis de 200%, quando a inflação IPCA deu aí 60%, 60 e poucos por cento. Então, a gente tem uma gestão que não oferece respostas minimamente consistentes para esse tipo de questão que é fundamental. e até a próxima. Tchau, tchau.